MÚSICA 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 O ostcato MÚSICA MÚSICA W Craig Crap MÚSICA 2 Não resiste a carga. Vai trabalhando. Volta Daniel. Vem aí, eu sou Júnior. Vem a 06. Controla, trabalha. Vem, vai Pedro Neto. Ele passa a volta. Vai pra baixo. Já trabalha. Vai Pedro Neto. 10 e meia. Vai da carga. Olha o velho. Vem, vamos aqui. Vamos. A terceira Renata passa o direito. Ao lado dele vai enchendo a música. A terceira Borra passa a do dele. Mando filmar de King Ross. Vai Renato. Vem lá. Vem, vai. Aí a dobra vai, desce aí. Vai do boi. Vai Daniela Mendes. Volta agora. Vem Jorge Aranha. Vem Valterinho. Aí dessa controla. Trabalha Daniel. Passa a volta. Vai pra faixa. Desce da cara. É. Volta agora. Vem Mateus Cucino. 24. Volta Mateus. Pois é, dupla. Vem para o João Adelino. Aí dessa volta. Trabalhou para a mão. Vai Renato Murira. Passa a volta. Controla. Vai pra faixa. Trabalha. Perta Renato. Desce da cara. Olha o velho. Foi. Vai da dobra. Controla. Controla. Trabalha. Vem Silvana. Vai Guilherme. E o doutor Renato. Vem o Canine. Volta. É. Em baixo. Trabalhou Guilherme. É. Completado. Vai no boi. Volta. Vai pra faixa. Trabalha. Terce da cara. Olha o velho. Passa o velho. De na pista. Trabalha o boi. Vai Renato. Volta agora. Filho Neto. E o doutor Renato. No estado. A nova controla. Trabalha. Vai no boi. Vai Renato. Na pista. Faça a volta. A dupla vai descendo. Vai no boi. Vai Jojanel. Vai Vakirinho. Vai Moçoró. Vai completando. Muito bem. Jojanel. Volta. Adelso Cosme. É. Passa na driva. Quem é o que é o que é o que é o que é o Bruno. Bora Helmich. Bora Helmich. Adelso. 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 Olha lá. O empateador vai trabalhando, o retorno volta a margem aí, tem Vitor Boceca. Volta Vitor Boceca. Fazer o trabalhador vai João Neto e na pista vai pra faixa. O empateador vai trabalhando, parteira, desceu, mano, volta agora, volta Alexandre. Aliás, o empateador vai com o que é na pista. Ele passa a volta, controla, vai pra faixa, trabalha muito, vai corno. Ai, desce, linda cá. E a ponteira, capa o Boceca, desce, a maçã de vira, que apanha quando o Boceca, que afasta o margem, com a bala, volta a Helder. Alta, com a bala, volta a Helder. Ai, desce, no maçã de vira. Ele passa o direito da controla, tem a bola perfeita, vai pra faixa, a gema do braço, o drango dos dedos, o desequilíbrio não cai. Vamos. Ai, desce, na época, o rapaz normal da controla, tem a bola perfeita, vai pra faixa, chama, no braço, o clínio de resencionlio. Alta, vem. Ai, desce, no Valentino, vai pra faixa, ele chama no braço direito, tentou dizer que o clínio de resencionador. Alta, vem. Alta, aqui, aonomy, a mama, cai. Onde tá com o hamifer. Se ele passa, ele tá contando, ele tá mandando perder. Olha ele. Se ele fizer valeu, já volta por dentro. Vai, Felipe Lucas, trabalha, desce na carga.